É que ela nunca soube rejeitar ninguém Foi muito machucada mas tá tudo bem Ela sente só vontade de chorar Toda vez que ela lembra em quem foi confiar E ela nunca mais vai se esquecer das noites Que seu travesseiro molhado encharcou Chorando em soluços mais fortes que as fortes Cuja dor na senzala o branco escravizou Hoje ela consegue deixar tudo bem Não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada nem quer ver ninguém Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou E hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém E hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem É que ela nunca mais vai se esquecer das noites É que ela nunca mais vai se esquecer das noites Que seu travesseiro molhado encharcou Chorando em soluços mais fortes que as soites Igual negros na senzala o branco escravizou Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem E hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou E hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Hoje ela consegue deixar tudo bem É que ela nunca soube rejeitar ninguém Foi muito machucada mas tá tudo bem Ela sente só vontade de chorar Toda vez que ela lembra em quem foi confiar E ela nunca mais vai se esquecer das noites Que seu travesseiro molhado encharcou Chorando em soluços mais fortes que as fortes Cuja dor na senzala o branco extravisou Hoje ela consegue deixar tudo bem Não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada nem quer ver ninguém Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou Vários olhê não a agradou Mas travesseiro encharcado dor amenizou Vários olhê não a agradou Hoje ela consegue deixar tudo bem E hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada e nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Pois ela consegue deixar tudo bem É que ela nunca mais vai se esquecer da noite O seu travesseiro molhado encharcou Foram em solutos mais fortes que as noites Igual negros nascem salvo branco escravizou Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou E hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada, não quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem É que ela nunca soube rejeitar ninguém Foi muito machucada, mas tá tudo bem Ela sente só vontade de chorar Toda vez que ela lembra em quem foi confiar E ela nunca mais vai se esquecer das noites Que seu traveseiro molhado enxarcou Chorando em solutos mais fortes que as fortes Cuja dor na senzala, o branco escravizou Hoje ela consegue deixar tudo bem Não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Mas não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou Vários olê, não me agradou Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou Vários olê, não me agradou E hoje ela consegue deixar tudo bem E hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Pois ela consegue deixar tudo bem É que ela nunca mais vai se esquecer das noites Que seu traveseiro molhado enxarcou Chorando em solutos mais fortes que as noites Igual negros na senzala, o branco escravizou Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem E hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Já não quer saber de nada, nem quer ver ninguém Hoje ela consegue deixar tudo bem Vários olê, não me agradou Mas traveseiro enxarcado, toramenizou E hoje ela consegue deixar tudo bem